Do resultado de ontem, em que um 0x0 deixa tudo em aberto, o Botafogo tem a vantagem de jogar por empate com gols, mas vocês têm a vantagem de jogar com o Maracanã, lotado praticamente só com torcida rubro-negra. E, paralelo ao resultado, tudo em aberto, que você fala, os acontecimentos de ontem, todos fora de... Se falou tanto em paz, tivemos tanto problema fora, dentro, problema de racismo. É lamentável que, quanto mais se bate na tecla, em todas essas teclas, parece que não acontece nada, tudo continua como hoje. Acho que é abominável, primeiramente, boa tarde. Acho que é abominável, lamentável, em pleno século XXI. E aí, de tantos casos, a gente vê aí que... É difícil a gente comentar, né? Porque eu tenho um pai negro e não gostaria de estar passando por essa situação triste. Lamentável, acho que as medidas têm que ser tomadas e medidas drásticas para ver se a gente aprende e para de uma vez por todas com isso. Essa, acho que é a minha opinião. Tem que ter medidas drásticas, sim, porque ficar só falando, muitas vezes a gente não entende. E está provado que a gente está continuando fazendo esse tipo de coisa. A gente, que eu digo brasileiro, o povo brasileiro, né? Então, é lamentável isso. Agora, falando da partida, a gente sabia que ia ser uma partida muito difícil, uma partida que ia ter muita competição ali dentro, disputa por espaço, disputa pela bola. Sabíamos também que não iria ter um resultado muito largo e que provavelmente seria definido na segunda partida. Então, é como você disse, né? Eles têm a vantagem do empate, mas a gente precisa ganhar o jogo. Então, nada muda para nós. A gente vai estar com o Maracana lotado e isso faz muita diferença. E se a gente jogar tão bem ou melhor do que jogamos ontem e aproveitar as oportunidades, com certeza a gente vai sair vitorioso. Eu queria que você falasse do próximo jogo, que é contra o Atlético-Guaniense, o Lanterna, o último colocado. E o Flamengo não passa um bom momento no catálogo brasileiro. Você viu que o Flamengo trabalha nas primeiras colocações, brigando ali em segundo, em terceiro lugar. De repente está fora do G6, está em sétimo lugar, não vence a quatro jogos no brasileiro, né? E o brasileiro faz parte dos objetivos de vocês todos do elenco. Chegou a hora de vencer, voltar a vencer, voltar a pontuar, para encostar de novo ali nos times que estão na frente. O que precisa ser feito diferente do que foi dos últimos quatro jogos? E o Rueda chegou a falar com vocês que vai poupar o time para quarta-feira, que vai colocar um time alternativo? Eu acho que sem dúvida chegou a hora, né? Se não, já passou da hora também da gente vencer. A gente perdeu algumas oportunidades jogando em casa, jogando fora de casa, que eram partidas que a gente poderia ter vencido e poderíamos estar melhor colocado. Então, amanhã, mesmo sabendo que é o último colocado, nós enfrentamos eles já duas vezes, três vezes, duas vezes pela Copa do Brasil e uma pelo brasileiro. E a gente sabe da dificuldade que é a equipe deles, que vai nos causar. Sabe que mesmo jogando em casa, eles vão vir fechados. Então, a gente tem que ter estratégias para poder sair dessa retranca, talvez, deles. e aproveitar as oportunidades. Eu vou bater nessa tecla porque em todas as partidas a gente cria muito. E quando a gente consegue convertê-las em gols, a gente sai vitorioso. Então, é ter a concentração o máximo possível para não desperdiçar. Falta só se o Rueda chegou a conversar com os outros, querem saber quem está dentro. Não, não, ele não falou, não conversou nada conosco ainda, não. Não sabemos se vai poupar um ou outro, o time todo, isso não foi dito, não. A gente acompanhou um pouquinho do treino de hoje e, pelo menos, a mim chamou bastante atenção a intensidade do treino físico, principalmente. A gente está acostumado a ver, principalmente, os do Rio, no caso. E nem sempre o preparador, assim, estão em cima, estão querendo o máximo o tempo inteiro, contando o tempo, enfim, como ele estava. A gente chamou até a nossa atenção que ele pedia para cabecear e puxava o jogador ali um pouco para baixo. É algo que vocês têm sentido como uma principal diferença? Aliás, se não for, queria até saber qual a principal diferença desse comando técnico. E se vocês estão sentindo que é por aí, pelo menos nesse lado físico, está sendo tudo mais intenso nesse início? Não, acho que a gente... é diferente, não dá para a gente falar que é igual, por que não? É diferente, mas a gente nunca sofremos com parte física aqui no Flamengo. O professor Daniel, que era antes, sempre nos deixou no máximo da nossa performance. Agora, é diferente, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, ele tem esse jeito aí mais intenso, e chamando o tempo todo. É diferente, né? Acho que a gente tem que se acostumar o mais rápido possível ao estilo deles. Eles também vão, com certeza, se adaptar ao estilo brasileiro, ao estilo dos jogadores brasileiros. Talvez eles também não estão acostumados a jogo de quarta e domingo direto. Então, isso tudo vai se ajeitando com o passar dos dias. E, com certeza, nós vamos chegar em um denominador comum para que a gente esteja na nossa melhor performance. Só um parênteses. O professor Daniel, ele continuou com a gente, mas ele volta ao caso de coordenador científico, que é o que ele assumiu quando ele chegou no ano passado. Ele foi preparador físico, coordenador científico, preparador físico, agora volta para o coordenador científico. Outro ponto, Arão, que eu queria que você falasse um pouco, é sobre essa coisa de enfrentar o Botafogo. A gente acha que isso vai passar. E o torcedor parece que nunca esquece, né? Ontem, eu falei, gente, ainda, continua sempre pegando no seu pé. Parece que o torcedor do Botafogo não superou tudo isso. Como você lidar com tudo isso no sentido de... Eu já te entrevistei, por exemplo, na época de Botafogo. E sei que você passou por bons momentos lá e que você tinha amizade com muita gente lá. Cada vez que você vai entrar em campo, você pensa um pouco nisso? Fala, ai, meu Deus, de novo isso, sabe? Eu queria superar e poder ficar bem com o time que eu tenho um certo carinho. Não, acho que não é superar, não entra bem. Eu sei que muitas pessoas que ainda não trabalham lá gostam de mim. Eu sei que muitos torcedores ainda me param andando na rua, me agradecendo pelo futebol que eu apresentei lá, pela ajuda que eu dei ao clube. Muitos torcedores recriminam ainda esse tipo de atitude. Porém, a gente sabe que não são todos. Então, eu tenho que ter minha cabeça muito tranquila e toda vez que eu entro em campo, eu entro pensando que eu estou defendendo o Flamengo. Então, seja aqui contra o Botafogo ou seja em outro lugar, às vezes não vou ser vaiado somente eu, mas o time todo. Então, eu tenho que ter a cabeça muito tranquila e eu estou tranquilo. Então, já estou superado disso. Ah, não, boa tarde. Boa tarde. Evidentemente, ninguém vai achar que em dois dias de trabalho a gente já vai encontrar muita coisa dele no time. Mas eu queria te perguntar assim, de acordo com a escalação que ele colocou em campo, com você e o Coediar, Rodinei e Renê, e ele mesmo falou na coletiva, quando perguntaram sobre isso, se buscava um Flamengo que não só valorizasse tanto a posse de bola e o trabalho com ela, mas também ser um pouco mais vertical, com mais velocidade. Enfim, você é um cara que chega muito, o Renê e o Rodinei são muito rápidos também. Ele passou isso para você? Você acha que é algo que é uma filosofia que ele também está querendo implantar no time, nas conversas que vocês tiveram? A gente não teve muitas conversas, mas, como você disse, acho que ele deu a entender isso. A gente fez um treino aqui, também não vou revelar o que ele disse, um treino anterior, na terça-feira. Então, ele passou já algumas coisas para nós, daquilo que ele pensa sobre o jogo, daquilo que ele quer que a gente faça. E a gente já tentou implementar e implementamos já algumas coisas ontem. Então, como você disse, são dois dias de trabalho, pouca coisa para se analisar, mas, como eu disse, em relação à preparação física, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Às vezes, nem muito trabalho no campo, às vezes é muito falando, que a gente vai conseguir entender aquilo que ele quer passar para nós e executar, e executar aquilo que ele pensa sobre o futebol, executar aquilo que ele quer que o nosso time faça, para que a gente domine as partidas e saia vencedor. Aron, e sobre ainda o trabalho físico, no início os jogadores, mais os mais jovens, eles até riram um pouco diante da intensidade dele, não era de bosta. Uma pessoa, assim, achou engraçado, como é que é lidar com esse novo tipo de... O cara pede muita intensidade. Você já trabalhou com algum preparador físico que gritasse tanto, que motivasse tanto? Como é que você recebe esse tipo de incentivo, já que o cara está querendo manter vocês constantemente ligados e prontos para fazer, executar os melhores movimentos possíveis? Não, já trabalhei sim, acho que o próprio Fábio Massaridiano, que eu trabalhei no Corinthians, o Anderson Paixão, que acabou falecendo na Chapecoense, trabalhei com ele, ele era um preparador físico que cobrava muito, e me ajudou muito também. E sim, mas é diferente, porque a gente no Brasil não está acostumado a esse tipo de coisa, a esse tipo de cobrança, a esse tipo de intensidade, mas, de qualquer forma, vai ser boa. Ele vai conseguir nos trazer coisas que a gente não está acostumado, coisas novas, e com certeza essas coisas são para nos melhorar. Então, a gente tem que fazer no mais alto nível para que a gente possa melhorar a cada dia. O Aaron, tudo bom? Tudo bem. Queria que você falasse como é que foi ser comandado pelo Rueda nessa estreia, durante o jogo, o que você achou de diferente, qual foi a impressão que ele deixou para você e para o grupo de uma forma geral? Não, foi uma primeira impressão muito boa. A gente sabe que ele é um cara experiente, é um cara já rodado, é um cara que tem um conhecimento vasto do futebol. E ali no campo ele estava tentando, da medida do possível, porque no segundo tempo eu estive mais perto do lado dele, ele no primeiro tempo estava um pouco mais longe, mas na medida do possível ele estava passando aquilo que ele quer para nós, aquilo que ele pediu para nós na pré-eleção também. Então, é com isso, né? Dois dias de trabalho, muito pouco para se falar, mas a gente tentou executar tudo aquilo que ele pediu para a gente fazer. Vocês chegaram a falar com o Vinícius Júnior, souberam como é que ele está, depois do incidente que aconteceu, você chegou a conversar com o garoto? Não, sobre o assunto não. Quando eu cheguei, eu cheguei mais cedo que ele, estava fazendo, quando eu o vi, ele já estava treinando, então não parei para conversar, mas acredito que algum companheiro meu deva ter conversado com ele, até porque não é fácil, né? Esse assunto, então, tem que se conversar, sim, principalmente os mais velhos, e tentar ajudá-lo, e como eu disse, eu sou companheiro, né? Alguma medida tem que ser tomada drástica para que isso se acabe de uma vez por todas. Aluílian, boa tarde. Boa tarde. Você falou aí de pouco tempo, né? E acaba que no calendário nosso, toda semana, um monte de jogo um em cima do outro, é mais na base da conversa, aí os caras chegam com outro idioma, que vocês, que ainda não com outros atletas estão acostumados, mas é muito mais volume de conversa com o treinador e com a comissão técnica. Eu reparei assim, às vezes vocês ficam olhando mais para o Mancuejo, talvez, ou para algum outro gringo, e ele indica mais ou menos, faz uma tradução rápida ali no campo, não sei se no terço aconteceu isso, mas agora que você não participou desse treino, eu reparei isso algumas vezes. Você acha que é por aí também, às vezes, o entrosamento que esse grupo já tem, que é bem grande, facilita essa adaptação? Com certeza. Eu acho que, quanto mais a gente souber aquilo que ele quer passar para nós, mais fácil vai ficar para ele, mais fácil vai ficar para nós. Então, o Manco, o Berrio, o Coediar, eu ali, que entendo um pouco de espanhol também, então, a gente vai se ajudando e vai tentando passar tudo aquilo que ele pede para nós, para a gente fazer, para que a gente faça, de fato, então, que não passe nenhuma informação despercebida, e que a gente execute todas elas, mas, sem dúvida, o Manco, o Coediar, o Berrio, que já estão há mais tempo com a gente, tem passado para a gente, tem nos facilitado bastante também. E aí, queria te perguntar também, a gente está comentando, parece que tem muita diferença, ainda não dá, na verdade, não dá para ver quase nada de diferença em tão pouco tempo, mas, de comportamento, a gente reparava o Zé, muito mais ativo no campo, falando, gesticulando, o Roeda, a princípio, não sei se hoje com chuva foi diferente, mas, é um cara que fica mais ali observando, e o Redim, que é o auxiliar, no campo, isso já tem outros treinadores aí, até mais, com mais experiência, que tem esse casamento também, com o auxiliar. Você acha que isso é, tem algum tipo de, de acréscimo, assim, o cara observar mais de longe, ou ser mais ativo, a proximidade com os jogadores, diferencia, o que que muda, na tua opinião, do treinador estar lá no campo, falando, gesticulando, ou está mais observador? Não, acho que não muda muita coisa não, porque, se ele tiver alguma instrução, para passar para nós, mas ele vai passar de uma forma ou de outra, então, ele estando dentro do campo, ou estando fora dele, acho que isso não, 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 não influencia em nada, não, então, ele tem essa, essa metodologia dele, esse jeito dele, de, talvez, ficar no canto, e deixar que o auxiliar ali, comande o treino, mas, com certeza, se, já aconteceu, nesses, nesses poucos dias, dele, querer passar alguma informação para nós, e chegar no individual e falar, não, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça dessa forma, isso, não quero que você faça, então, de uma, de uma forma ou de outra, ele vai acabar passando aquilo que ele quer para nós. Obrigado, obrigado, pessoal, Valeu.